Como você sabe, o governo federal reditou a medida provisória, o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. A gente vai tirar algumas dúvidas sobre essas novas regras, novas, entre aspas, para redução da jornada de salário e suspensão, inclusive, de contrato de trabalho nesse período de pandemia. Quem fala com a gente sobre o assunto é o contador Rafael Nascimento, que está com a gente, ele é consultor de empresas, está comigo aqui, inclusive, tem uma boa presença digital, sempre bem-humorada e tudo, para tratar de temas que são sérios, extremamente sérios, como esse, por exemplo. Rafael, bom ter você com a gente aqui, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos os telespectadores. Rafael, como é que funciona, de fato, essa suspensão do contrato e qual é o prazo, qual é a vigência dessa suspensão? Então, é uma medida que o governo adotou para a preservação do emprego e renda, né, então, através de acordo individual de trabalho entre empregador e empregado, as empresas podem suspender o contrato de trabalho dos seus empregados por até 120 dias, tá. Esse prazo pode ser prorrogado, assim como foi ano passado, mas até então, pela medida que está em vigência, é de até 120 dias. Da mesma forma para a redução da jornada e, consequentemente, do salário. Podem ser reduzidos, né, a jornada e salário em 25%, 50% ou 75% por um prazo de também até 120 dias. Como é que fica a questão de benefícios, por exemplo, plano de saúde, a pessoa, por exemplo, que recebe o auxílio de transporte, eles também são cortados nesse período, reduzidos? Como é que funciona? No caso da suspensão do contrato de trabalho, os benefícios, eles são suspensos, né, porque nesse período o contrato fica totalmente suspenso. No caso da redução da jornada, os benefícios permanecem, porque o trabalhador continua ainda com a relação de trabalho com o empregador. Então, tem essa diferença entre a suspensão, que suspende também os benefícios, e na redução os benefícios permanecem. A gente recebeu algumas perguntas aqui, a Cix falou que ia tratar desse tema, e as pessoas perguntam, por exemplo, sobre trabalhadores em licença maternidade. Como é que fica a situação? A licença maternidade, ela já é um meio de suspensão do contrato de trabalho. Então, para os trabalhadores que estão em suspensão por licença maternidade, não pode ser celebrada uma nova suspensão ou redução da jornada. No período antes da licença maternidade, durante a gravidez, sim, é permitido fazer a suspensão ou redução, porém, a partir do momento que iniciar a licença maternidade, deve-se cancelar a suspensão e aí gozar do benefício da licença maternidade, tá? Ou, no pós-licença maternidade, também pode-se optar pela suspensão ou redução da jornada também, de forma legal, conforme prevê a medida provisória. Essa medida, Rafael, vai ter impacto também em férias, décimo terceiro? Sim, sim. No caso de suspensão, tá? Na suspensão do contrato de trabalho, a relação empregado-empregador fica suspensa, durante esse período, ele não é contabilizado para efeitos de cálculos de férias, né? Não é contado no período aquisitivo, fica suspenso. Para o décimo terceiro, se, dentro de um mês, o trabalhador trabalhou menos do que 15 dias, aquele mês, também não será contado como 12 avos para o décimo terceiro. No caso de redução de jornada, isso não vai ter impacto, é somente no caso da suspensão. Tem uma pergunta que chegou para nós também aqui pela internet, que é, a empresa pode obrigar os funcionários a trabalhar além do horário reduzido, usando, por exemplo, a compensação em banco de horas, nesse período? No caso de suspensão, não, né? O contrato está totalmente suspenso. No caso de redução da jornada, a medida, ela não prevê explicitamente se é permitido ou não fazer horas extras em compensação por banco de horas. Entende-se que não seria aconselhável adotar essa prática, porque o contrato já está com redução para preservação do emprego e renda, né? Porém, a medida, ela não é explícita em relação a esse tema. Por meio legal, né? Pela legislação trabalhista, a jornada de trabalho, ela pode ser prorrogada por, estendida em até duas horas por dia, né? Considerando isso como hora extra ou banco de horas. Porém, durante a redução da jornada de trabalho, aconselhável é que não seja praticado a hora extra ou banco de horas. Essa outra, uma outra pergunta também que chegou aqui para nós. Essa medida vale para todos os trabalhadores? No caso, serviço público, não, né? É, serviço público, não. E trabalhos com contrato intermitente, também, não. Para os demais trabalhadores, sim, podem, as empresas podem optar pela suspensão ou redução. O que é que acontece, Rafael, se o trabalhador for demitido nesse período em que ele foi, teve, por exemplo, a redução da jornada estabelecida, inclusive, lá no contrato? A medida provisória prevê uma estabilidade para os trabalhadores que estiverem com o contrato suspenso ou com redução da jornada em igual período a esse acordo celebrado entre empresas e empregados. Então, por exemplo, se um empregado teve um contrato suspenso por 120 dias, ele tem estabilidade garantida por 120 dias também. Caso ele esteja demitido durante o período da suspensão ou durante a estabilidade, ele tem direito à indenização com valores em cima dos meses que ele adquiriu o direito à estabilidade. Então, ele deve ser indenizado pela empresa caso ele seja demitido. Outra pergunta que chegou para a gente aqui para encerrar, Rafael, te agradeço já a entrevista, é como e quando a parte do governo vai chegar na conta do trabalhador, aproximadamente? A partir do momento que for celebrado os contratos de suspensão ou redução, em 30 dias os valores estarão disponíveis para os empregados nas contas cadastradas. Rafael, obrigado pela entrevista, participação aqui em todo o estado, aqui no Monte de Amaranhão, viu? Sucesso! Eu que agradeço, um abraço. Um abraço.